Ah, rádio do peito, quem não entendeu o teu segredo Quem não pousa no teu destino e depois morrerá o teu amor Ah, mas quem virá, eu me pergunto a toda hora E a resposta é o silêncio que atravessa a madrugada Vem, eu tô falando Vou deixar a casa aberta Já escuto seus passos Procurando meu abrigo Vem que o sol caiu Os jardins estão volando Tudo faz pra sentimento Esse é o tempo oceano Que se te fez assim daqui Ai 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 ai